O Guilherme Bala, abertura de jogo na ponta direita, rascaeta, põe na boca do gol pro Pedro Caçapá! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Flamengo! Pedro, Pedro empata o jogo! Nem deu pra comemorar! A bola avançada pelo time do Palmeiras! Primeira jogada na esquerda, o cruzamento do Ramon! A zaga tirou com o Felipe Melo, o William completou! A segunda bola veio do Mengão de novo, preponderante, onipresente Flamengo! Bola na ponta direita, o cruzamento do Arrascaeta, Pedro cumprimenta! Vergulha de carrinho e toca de pé esquerdo pro fundo no gol! Pelo alto empurrando no gol do Palmeiras aos 11 minutos do segundo tempo! Cumprimentos, chapéus pra galera, cumprimentos do Pedro pro povo que acompanha o jogo em todo o Brasil! O que...